Aqui rapaziada Tá, tá tudo, não dá pra ver Não dá pra ver nada aqui Rapaziada, a gente tem um motel aqui, vai derrubar o motel e vai subir o meu prédio Aqui, ó Aqui, ó Tudo isso aqui, tudo isso aqui é o terreno Ó, motel Esqueça tudo Aí entra aqui, imagina Tá ruim a live chat Aqui, ó Ah, mano, você tem que ligar a câmera, tá ruim a net Aqui, ó Motel Beats Vai ficar triste Vai acabar com a felicidade dos outros Os senhores de hoje, né E a net, vem aí, mano Imagina quanto amor não vai ter nesse prédio Tá de boa O prédio vai subir cheio de amor Cheio de tesão Imagina quantos ciales não tem ainda aquele Meu pai Ele falou, vamos no Joe D, H Ah, aqui é no, do? É bom? É bom, mas é uma fila do caralho Vamos lindos, brava sujeito Lincoln, a fila